Quem conhece os segredos da imaginação Não se perde, nem perde a razão Não precisa dizer de onde tirou As ideias que deixa no chão Quem passeia nos ventos que sobram do mar Sabe que o tempo pode mudar Pode ser calmaria, pode ser temporal Fantasia ou vida real Quem não tem um mal que não se espanta De onde vem essa loucura santa E quem sabe explicar Dizer o que é normal Fantasia ou vida real E quem sabe explicar Dizer o que é normal Fantasia ou vida real Quem não tem um mal que não se espanta De onde vem essa loucura santa De onde vem essa loucura santa E quem sabe explicar Dizer o que é normal Fantasia ou vida real E quem sabe explicar E quem sabe explicar Dizer o que é normal Fantasia ou vida real Fantasia ou vida real Fantasia ou vidrião Fantasia ou vidrião Fantasia ou vitrião